Hoje foi um exemplo disso, então vai ser complicado. Por que é que o Santos joga pior fora de casa? O que acontece com o Santos? Ah, não sei dizer, muito complicado. A Vila, com certeza a gente mostra um futebol muito mais bonito, muito mais pra frente. Esse ano estão tentando achar o ponto certo, principalmente no jogo fora de casa. Acho que o Dorival tem cobrado isso, ano passado ficamos devendo ir nisso. Então, a gente tem trabalhado pra evoluir fora de casa, porque o nosso time é muito bom. E fora de casa a gente está desejando, então acho que temos que melhorar fora de casa principalmente. Lucas, o Santos só tem o Campeonato Paulista, né? É uma vantagem nesse momento? Ah, todo mundo vai dizer que é uma vantagem sim. Mas é? Acaba sendo que sim, estamos apenas disputando um campeonato. Mas sabemos também que vamos ser mais cobrados por isso, porque está jogando apenas o Paulista. Tem mais tempo pra treinar, tem mais tempo pra recuperar, não é isso? Sim, vamos ser cobrados em cima disso. O Santos está chegando nas últimas nove finais, vamos ser cobrados mais por isso. Mas acho que o nosso time tem a consciência que depende só dele pra estar chegando na final. Codói? O Luquinha, você, antes de mais nada, o pessoal de Rio Preto que pediu pra eu mandar um monte de abraço pro Lucas, já entreguei tudo aqui. Já entreguei tudo. Porque pouca gente às vezes sabe que o Lucas passou pelo futebol de São José do Rio Preto. E quase encerrou a carreira depois que ele passou pelo futebol de São José do Rio Preto. Por quê? O que aconteceu? Ele foi dispensado. Ele foi dispensado e desiludido. Ele ligou pro pai dele e o pai dele nessa hora deu a maior força pra que esse garoto, então o garoto mesmo, erguesse a cabeça e não desistisse do sonho de continuar fazendo o que ele queria, que era ser jogador de futebol. Qual time que ele jogou lá? Deixa ele contar. Os dois? Eu joguei no Rio Preto e na América. Então os dois agora estão torcendo pra ele ir pro exterior pra pegar um pouco de dinheiro. Mas dispensaram ele. Então o time que dispensa não deveria ter direito. É verdade. Não é? Só se usa. Dispensou quase, faz o garoto encerrar a carreira. E depois ele teve, falaram pro Betão Alcântara, no Internacional de Limeira, e o Betão manda esse moleque pra cá. O que prova que a peneira é um sucesso. A peneira é um negócio espetacular. Mas não é a estrutura do clube, na época, às vezes, que passa, a estrutura que é oferecida. Eu, uma vez, tive que resgatar o filho de um colega meu. Tava comendo carne boi ralada, salsicha e lavando banheiro num clube considerado grande do futebol brasileiro, num outro estado. Eu resgatei, veio e hoje tá lá no Catar. Mas não deram nada pra mim também, não. Nem a passagem pra ir lá pro Catar. Mas, ô Lucas, você no Santos é o bam-bam-bam. Você sabe da condição que você ocupa no coração do torcedor, no clube. E você mostra isso em campo da maneira que você joga, chamando a bola de você e fazendo coisas maravilhosas. Aí você é convocado. Chega na seleção, tá todo mundo do teu nível. É tudo craque. E, taticamente, tem muita diferença daquela maneira que você joga no Santos pra você jogar na seleção? Você já tá se sentindo à vontade na seleção? Até comentei com alguns amigos, companheiros. Acho que essa última convocação foi a que eu mais senti à vontade. Que eu já tava solto pra fazer o meu melhor. Acho que isso comprovou nos jogos que eu fiz. Mesmo entrando poucos, acho que deu pra ver que eu tava bem solto, bem mais leve das primeiras convocações. Acho que tem um pouco de diferença por ser... Acho que vários jogadores da Europa é um estilo meio diferente de jogo. Então, eu tenho procurado adaptar ao máximo. Acho que tá servindo muito de experiência pra mim mesmo. De ver como vários jogadores craques jogam. Tá ao lado de considerar os jogadores que jogam só tudo em time grande lá na Europa. Então, eu tenho tentado aproveitar ao máximo. Pra eu estar evoluindo como jogador. E um dia que eu venho jogar na Europa, eu esteja mais preparado do que sair direto daqui pra lá. Ô Lucas, o que o nosso goadori tá falando a respeito das suas primeiras experiências? Amigo Helena, só um minutinho que chegou o nosso querido Carlos Alves do Nome. Eu jamais iria... Vamos lá, senhor Alves do Nome. Ó, olha, eu vou falar uma coisa pra você, meu querido Carlos Alves do Nome. Não deixa não. Ó lá, você tá sendo saudável. Que vergonha! Eu vou falar uma coisa pra você. Os caras queriam dizer aqui se você errou o dia, se você se enganou, mas eu não deixei. Eu não deixei. Juro por tudo quanto a dia mais sagrado da minha vida. Eu tô deitado, eu moro sozinho, gente. Falei, eu vou, daqui a pouco, despertar minha comida e vou me deitar, que eu, você sabe, talvez todos os domingos eu assisto a esse programa. Aí eu falei, puxa, mas alguém podia ligar pra eu sair pra jantar. Aí eu toco o telefone. Você não vem? Você já tá chegando? Eu falei, como? Eu não vou sair. Imagina você faltar no programa que você mais gosta, pô. Fica lá, fica lá, fica lá. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Você tá bom, Cristiano? Tudo bem, você? Você tá bom, cara. Mas o seu banco está aqui, carinha. O seu banco está aqui. Mas eu sou São Paulino, mas eu sou macho. Mas vamos lá, Helena, desculpe, só pra saudar o nosso querido Carlos Alberto. É o seguinte, desde que se instituiu essa maldição dos dois volantes, três volantes no futebol brasileiro, começaram a desaparecer os meias, né? Sobretudo o meia armador. Esse cara canhoto, inteligente, que vê o jogo, que sabe dar um drible, sabe dar um meio que dar uma bola, esse pessoal foi sendo botado pra escanteio no futebol brasileiro. Qual a dificuldade que você encontrou exatamente por ser esse tipo de jogador? Magrinho, né? Fragilzinho, canhotinho, inteligente, habilidoso. Como é que era com os treinadores aí? Ah, tive um pouquinho de dificuldade, sim. Principalmente, eu joguei muito bezinha, série A3, onde é um futebol de mais contato. Então, como o Godoy falou, fui reprovado em alguns lugares, mas isso serviu de experiência pra mim. Hoje dou muito mais valor por ter passado pelo futebol verdadeiro mesmo, pelo problema ali embaixo. Acho que você dá mais valor nas coisas quando você passa pelas dificuldades. Mas, como eu falei, chegou treinador na Inter de Nimeira, queria me tirar. Aí o presidente, pô, esse moleque joga muito, não vai sair não. Ele pode mexer qualquer um nele, não. Me dava muita moral, então acho que isso me ajudou muito, me deu sorte. E dentro de campo você tem que... Que prevalece aquele negócio, né? Ah, só sabe jogar com a bola no pé. É futebol mais de força, é contato, ele não vai dar conta. Mas, pô, a gente tem qualidade. E você é o rei de recuperação de bola no Santos, não é? É, tem um... O professor cobra bastante de mim, de eu estar ajudando na marcação, de recuperando bolas. Então, é... Se você olhar as minhas estatísticas, vai ver que eu tenho bastante roubo de bola, sim. É verdade, você não faz tanta falta, né? Porque, você sabe de uma coisa, eu vou só lembrar... Só faz falta que o Bruno entra em campo. É, é verdade. Aí faz bastante, até pra seleção, né? Mas, o Zenon, que jogou no Corinthians, você deve... É garoto, mas você deve lembrar. O Zenon, quando veio da Arábia para o Corinthians, ele não sabia marcar. E o técnico do Corinthians era o Mário Travalini. Aí o Mário Travalini virou para ele e falou assim, Zenon, você tem que aprender a marcar. Você é bom, meu campíssimo de futebol de hoje está moderno, então você tem que voltar para marcar. Mas, seu Mário, eu não sei fazer isso. O que o Mário fazia? Nos treinos, colocava ele de quarto zagueiro para jogar de quarto zagueiro. E ele era baixinho, seu tipo, né? Não sei se vocês lembram disso. Ele põe ele para jogar de volante, nos treinos. Ele aprendia a marcar, sem fazer falta. Resultados, ele não aprendia a marcar. Então, eram mais um meia no time que sabia jogar, como você, né? Não, o futebol era um pouco mais lento do que é hoje, né? Evidentemente. Estamos falando de democracia corintiana, de 1982, 83. Então, já faz um certo tempo. Não é um problema de marcar, mas o problema de cobertura é espaço, né? É espaço. Preenchimento de espaço, não é marcar. Não dá para querer que o Lucas vai dar... Ele não é o Dunga, pô. Ele é o Lucas Lima. É preenchimento de espaço, né? Mas ele marca bem. Mas é só preencher espaço. O Iniesta não marca, ele preenche espaço. E a bola não passa. Mas olha o que está, Flávio. O que eu acho legal do Lucas Lima é que ele roda. Então, preenche espaço. Ele vai rodando. Por isso que é difícil marcar. Por exemplo, ele está aqui na direita e dá um passo na dele. De repente, ele está no meio. De repente, ele está na outra ponta. De repente, ele está entrando centroavante. Quer dizer, ele não para no campo. Ele circula. Mas o... Quando você... É uma vantagem que ele tem. É um preenchimento de espaço. É Holanda, é Mítios, é Guardiola, é isso. Mas não, André. Até gol que ele salvou em cima da linha. Lucas, parece que você deve ter ouvido isso já, né? O futebol mostrado pela seleção brasileira não arranca suspiros, não tem agradado. E eu defendo uma dificuldade que a seleção tem. Se apresenta num dia, conversa um pouquinho no outro e joga no dia seguinte, né? Acho até que técnico de seleção brasileira, todos eles, enferrujam. Porque não colocam a mão na massa. O cara trabalha, por exemplo. A seleção vai jogar daqui várias semanas. Então, por mais estudioso que seja o técnico, ele só pode estar assistindo vídeos, conhecendo o adversário, mas não está metendo a mão na massa, né? Como é que é o discurso? Você chega sabendo que vão jogar daqui dois, três dias. Não tem entrosamento. Tem time que joga o ano todo e chega em outubro, o técnico diz, ó, estamos quase encaixando o entrosamento. Dez meses treinando todo dia e a coisa não afina. A orquestra desanda. Como é que é o discurso? Vocês chegam lá, o que o técnico pede? O que ele fala? Eu queria conhecer um pouquinho disso. O que eles falam? O que o Dunga fala? O Dunga, particularmente, para mim, ele fala para eu fazer o que eu tenho feito no Santos. É claro que ele tem a maneira dele de jogar, então nós jogadores temos que se adaptar da forma que ele gosta como joga. Mas, particularmente, o Fulano nunca tirou a minha liberdade. Ele sempre falou, pode rodar aqui, movimenta, faz o seu estilo, pifa os jogadores, cobra na marcação, em todos os sentidos. Mas é como você falou, é muito pouco tempo e são jogadores de muitos países diferentes, de muitos times diferentes. Se você pegar alguma seleção, principalmente da Espanha, são basicamente dois times. Então, fica mais fácil o trabalho deles. Mas, como eu falei, a gente tem que superar isso. O discurso para o Neymar é o seguinte, joga como você joga no Barcelona. Joga como você joga no Santos. Joga como você joga no Corinthians. É, o samba não criou um doido, né? Porque... Se cada um jogar da sua maneira, não vai dar certo, né? Acho que temos que jogar igual a seleção joga e ser um só. Acho que aí isso vai se facilitar para todo mundo. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Por ser assim, a seleção brasileira, 99%, jogar fora do exterior, isso também não atrapalha, porque um joga como que é o técnico do Barcelona, outro como técnico do Miro, outro... Isso também não atrapalha a seleção? Acho que você fica, sabe... Faz o que você sabe, mas no Santos é uma coisa. É como eu falei, a gente tem que deixar um pouquinho o clube que a gente joga de lado e jogar como o treinador pede, como a seleção pede. Por causa que se cada um jogar da sua maneira, é difícil, fica mais difícil. Deixa eu mostrar o gol Lux Collor de hoje. Foi... É o lance do Lux Collor, mas é um gol muito legal. Foi um lance muito bonito. O lance do Lux Collor de hoje vem lá de Itaquera. Cara, foi um golaço, golaço do Fagner. Hoje ele estava inspiradíssimo. Esse foi o primeiro dos dois gols que ele fez. Lance muito legal. Esse lance foi tão bom quanto pintar com o Lux Collor. Golaço do Fagner. Estamos falando de seleção, ele está querendo espaço na seleção. Gol lindo do Fagner. Um lance Lux Collor de hoje. Lance muito legal. Lance Lux Collor. O golaço do Fagner essa tarde lá em Itaquera. Lucas, qual é o seu projeto a curto prazo? Você, seu contrato com o Santos, até onde vai? Projeta aí para o exterior nesse meio de ano, porque eu sei que o Santos está tentando segurar. O Santos já teve algumas propostas. Você mesmo teve propostas para ir para a China. O fofoqueiro do Vampeta diz que você namora com a irmã do Neymar e o Neymar vai te levar para o Barcelona. Então, enfim, o que existe de verdade nisso tudo? Vampeta fala muito. Ele fala. Mas fala toda hora, não fala? Fala no ar, fala fora do ar. Ah, é. Um abraço, Vampeta. A moça é bonita, hein? Se namora, você tem bom gosto. Se namora, a moça é bonita. É, como eu falei. Ele tem bom gosto, mas ela não. Sou bonitinho, só na verdade. Rolou. Ah, como eu falei, tenho contratos com o Santos até 2017, até o final. Tenho um desejo de jogar na Europa, sim. Mas, como eu falei, vamos deixar as coisas acontecerem aí. Às vezes você fala que se você quer sair, você é interpretado de outra maneira, né? Mas, como eu falei, o meu foco está totalmente no Santos hoje, nesse campeonato paulista aí, que é muito importante para nós. Você tem o contrato até o meio do ano? Não, até o final do ano. Até o final do ano. Aí no meio do ano você pode assinar com alguém? Não, até o final de 2017. Ah, 2017? 2017. E a multa é pagável ou é aquelas multas assim que não tem jeito? Ah, na verdade o Santos tem 10% de mim. Ah, 10%. 10%, né? Então, é pagável, sim. Acho que é pagável. Mas, como eu falei, minha cabeça está muito no Santos. Sempre deixo bem claro que eu quero sair. Sempre deixo bem claro também que sei que é onde estou, graças ao Santos também, que abriu as portas para mim. Então, quero sair pela porta da frente. Claro. E essa história de Barcelona e tal, tem algum fundo de verdade? Para mim não chegou nada ainda. E a irmã do Neymar, é verdade? Ah, também não. Vamos falar disso aí. Nada é um assunto, né? Cada ano me engano, né? Melhor, né? Não, porque ainda é o... Segundo o Vampeta, ele fala porque você... Que aí seria... Como que ele sabe disso aí? Eu sei lá. Ele fala, não fala toda hora, Vandele? Eu sei lá. Ele fica falando assim... Vandele entrar no ar aí para... Que o Neymar... Que o Neymar... Para ele provar isso aí. O Neymar quer levar... Processa. Eu sou sempre... Ele conversa muito com o Nelson Rubens. Porque aí seria legal para ele, o Nelson Rubens. Você estaria no Barcelona, seria ele... Primeiro que você joga muito. Então, você seria... Ele não vai me levar para... Para o Barcelona, levaram o jogador de alto nível. Quero saber a fonte dele. E a família fica toda... Não, não tem problema, né, Godoy? Quando fala, tem que... Ah, tem que carimbar. Tem que carimbar. O que ele faz com o David Braz. Nossa, tem uma... O David Braz... O David Braz, ele quer a irmã do David Braz. Ele já falou que o casaco foi a irmã do David Braz. O pior. Diz que é linda. A irmã do David Braz é linda. Se chama de cunhado. Até louca. Você não é cobrador de pênalti do Santos. Quanto tempo faz que você não faz um gol de falta? Falta, acho que eu nunca fiz gol de falta. Mas como é que é um habilidoso desse jeito? Com a perna esquerda, na bola parada, você não tem um alto rendimento. Ah, tem uns fominha lá que pega a bola, né? Os pênaltis, né? É o Ricardo e o Gabriel. Eu até fiz um gol de pênalti esse ano. É que os dois não estavam em campo também, né? Mas hoje pênalti a gente vai conversando, ver ali quem está mais tempo sem fazer gol. Não está sobrando tempo para treinar a falta? Pô, a gente treina bastante. Ah, é que eu geralmente tenho batido pouco. Quem tem batido mais é o Vitor Ferraz. Que, tipo, os treinadores estão tendo... Geralmente quem tem um aproveitamento melhor no treinamento, a gente deixa bater. Então aí... Você gosta de cobrar faltas? Falta. Eu vou vir... Eu vou vir... Eu vou vir...